Fala pessoal, beleza? Aqui é o AIT e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E no Central News de hoje, vamos falar um pouco de PlayerUnknown's Battlegrounds. Após o lançamento do game ano passado para PC, o game dia após dia vem batendo recordes e mais recordes. O game foi um sucesso na Steam em 2017, batendo a incrível marca de 20 milhões de cópias vendidas. E depois desse grande sucesso, o game veio para os consoles. Na verdade, para o console, ele veio exclusivamente para o console da Microsoft para o Xbox One. E alguém duvidava que PlayerUnknown's Battlegrounds seria um sucesso também nos consoles? O game também vem batendo recordes no Xbox One. Nos primeiros dias, nas primeiras 48 horas do game, o jogo já tinha vendido 1 milhão de cópias. E depois de um mês que o game foi lançado no modo preview do Xbox One, A gente se depara com essa notícia aqui, o Major Nelson postou no seu Twitter oficial dizendo que o PlayerUnknown's Battlegrounds passou 3 milhões de jogadores no Xbox One e ele agradece toda a equipe por essa conquista. É uma marca surpreendente para o pouco tempo que foi lançado o game e eu atribuo esse sucesso do game tanto pelo que ele fez no PC em 2017, mas também pela plataforma que ele está sendo implementado. PUBG está fazendo um grande sucesso no Xbox porque a galera que joga Xbox gosta de multiplayers. A maioria dos jogos, se você for ver, a Microsoft foca nos multiplayers. A gente tem Gears, a gente tem Halo, ambos os games têm um cenário competitivo muito grande. Halo, por exemplo, está entre os 10 maiores cenários competitivos do mundo, que mais paga em premiações de torneios. Então juntando PUBG e Xbox Live, que é uma grande rede online para você jogar os seus multiplayers, o jogo está fazendo um grande sucesso. Para comemorar esses 3 milhões de jogadores no Xbox One, a Central vai sortear um jogo PlayerUnknown's Battlegrounds para Xbox One. E para você participar, basta entrar no link da descrição e você seguir os passos certinho e você vai estar concorrendo esse jogo incrível para Xbox One. Além disso, caso você queira comprar o game para Xbox, a gente tem um link ali embaixo também da Central, onde você pode comprar pelo melhor preço. Aqui quem falou com vocês então foi o White, se você for novo aqui no canal não esqueça de se inscrever e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tô indo nessa, fui! Tchau, 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 tchau.